Olá, sejam todos bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Reino de Deus versus Reino do Mundo. Acompanhe. Eu gostaria muito de dizer a vocês o quanto eu fiquei feliz de estar aqui. Claro que eu fui pescada de última hora. Vocês sabem disso, que essa palestra não era para mim, não é? Quer dizer, como Deus sabe de todas as coisas, né? Pode ser que Ele quisesse, era eu mesma, né? Mas o padre Alexandre me ligou pedindo que viesse porque o pregador não conseguiria chegar. E a missão, como é a missão, não é? A gente responde o sim primeiro a Deus. Se for olhar o tempo, impossível estar aqui hoje. Mas por amor a Ele, né? Por amor ao Senhor, é por Ele. Por Ele eu vim. E porque eu me coloco à disposição e sei que não sou eu. Sozinha, não sou capaz. Mas eu me dou e Ele usa. Assim fica fácil, né? Porque a gente pode dividir. Geralmente Ele fica com 99%. E eu com um, que eu só venho, Ele faz o resto. Fiquei tão feliz de chegar aqui e ver jovens. Como que vocês são lindos, né? Talvez vocês não tenham consciência da beleza. E nessa idade de vocês, a gente olha no espelho e acha que está faltando alguma coisa, né? Fala, gente, mas eu podia ter um cabelo assim, um olho assim. E na verdade não percebe a beleza que vocês têm. E como eu fico feliz de ver uma turma assim, em oração, num sábado à tarde, num domingo, como eu fico feliz porque isso é uma esperança. Mas é uma esperança imensa porque vocês serão os homens e as mulheres que irão governar tantas coisas aí pra frente, né? Vocês é que vão entrar na era da substituição nossa, né? Que vão governar, que vão mandar, que vão ser pais, que vão ser mães. Que vão fazer tantas coisas. Tantas coisas. Às vezes vai sair até um presidente do país, a gente não sabe. Uma presidenta, né? A gente não sabe de nada. Mas já tendo um coração domado para o Senhor. Isso encheu meu coração de alegria porque o tempo que vocês ainda têm pra frente é muito grande. E aí é uma renovação. É vocês pra semear isso aí. É uma nova geração. Uma geração dele. Pra ele. Isso é sem preço. E aí, então por isso eu queria agradecer, né? Porque encontrar com gente nova faz a gente ficar mais nova. Mais animada. É verdade, é verdade. Então a gente fica mais inspirada, né? Agradeço o carinho de vocês, da acolhida de vocês comigo. Muito obrigada mesmo. Assim, é com muita alegria. E o Padre Alexandre disse que o tema da palestra, não sei se vocês sabem qual é. Sabem? O reino de Deus é nossa missão. Não é isso? Não é isso que vocês sabiam? Não? Não é? O reino de Deus é nossa missão. Quando vocês escutaram isso, né? O que que significa isso? O que que significa que o reino de Deus é missão minha, sua, sua, de cada um. Vocês entendem isso? Vocês compreendem quando eu estou falando o que que é reino de Deus? Não. Mais ou menos. Filó, reino de Deus não é um partido político? Não é um reino de interesse político? Não, não é. Não é um reino que se implanta sobre violência também? Não. Ele sofre violência, mas ele não se implanta sobre violência. Não, não é isso. O reino de Deus tem um sentido ativo e passivo. Porque reinar significa uma soberania? Significa uma vontade de quem? De Deus. E tem um lado passivo que significa o nosso, que é aceitar a vontade dele. Então por que que o reino não se instala no mundo? Porque o povo não sabe nem que ele existe. Como é que eu vou deixar que alguém mande na minha vida, mandar, entre aspas, administrar a minha vida, me dar orientação, se eu nem sei quem é? Quem é ele? Compreendem? Jesus diz assim, o reino de Deus, quando ele conta em três parábolas, ele fala, o reino de Deus é como um grão de mostarda, o reino de Deus é como um homem que semeou as sementes, o reino de Deus é como um fermento que se coloca na massa. O reino de Deus é como um grão de mostarda, o reino de Deus é como um grão de mostarda, ele some na mão. Quando Jesus fala desse grão de mostarda, quando ele anuncia isso, ele está falando dele, né? Porque ele era um grãozinho, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, e foi ele, ele não nasce. E aí nasceu uma árvore imensa, que foi regada com a palavra de Deus e com o sangue dos apóstolos e dos mártires. E aí cresceu aquela árvore e veio gente de todo lado, vieram povos de todo lado e foram plantar e ficar ali naqueles galhos, naqueles ramos e virou galho daquela árvore. Que somos também nós, que estamos lá abrigados naquele lugar. E aí Jesus vem e fala que o reino de Deus é como um fermento. O fermento faz crescer? Faz. Então preste atenção nisso. Agora não é a árvore mais para poder crescer no sentido de quantidade, porque ela já foi para todo lado. Mas é crescer, é na verdade, é em fortalecer, é o fermento que faz inchar. Quem é que vai transformar, renovar, amassar o nosso coração? Quem vai fazer isso em nós? É o Espírito Santo. O que é que vai fazer com que a gente seja um homem novo? O Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou anunciar um reino se eu não experimentei esse Deus reinando em mim? Nunca. Nunca. Não tem jeito. Para que Jesus, a gente seja anunciador de um reino de amor, porque na essência o reino de Deus significa amor. Eu não vou conseguir anunciar isso se eu não tiver me convertido. Vocês estão começando o caminho. Eu já caminho com ele parecido com vocês, que eu comecei muito cedo. Tive a graça de ser muito cedo e me converto todo dia. Filócio, você já se converteu ou não? Estou a caminho. Estou a caminho. Porque todos os dias você renova seu sim diante dele. Todos os dias você tem que anunciar um Deus que é vivo. Então o reino de Deus, ele pede. Ele não pede coisas, ele não pede tempo, ele te pede inteiro. E ele pede o seu tempo inteiro. E ele pede, não é um detalhe da sua vida, é a sua vida inteira. E ele não pede um pedaço da força, ele pede a sua força inteira. Não dá para entrar no reino de Deus mais ou menos, porque não dá para gostar e amar Jesus mais ou menos. Não dá. A gente ainda divide Deus com tantos coisas na nossa vida e não podemos fazer isso. Ou ele é tudo ou não é. Senão como é que eu construo um reino de justiça se eu não exerço a justiça em mim? Como é que eu vou anunciar um reino de paz que é o reino dele, se esse reino, a paz não habita em mim? Como é que eu vou anunciar que o reino de Deus é um reino de alegria, se eu sou igual uma hiena? Arrastando todos os dias. Se eu carrego o nome de cristão, de cristã, tem que carregar a força de um Jesus vivo. Como é que eu vou anunciar a vocês o reino de Deus, se meu Deus está morto? Como é que eu vou anunciar isso? Eu tenho que experimentar que Jesus é vivo e que ele é uma pessoa, ele não é uma ideia. Por isso ele me escuta, por isso eu posso convidar, colocar uma cadeira e falar, senta aqui amor, deixa eu contar um negocinho para você. Faz carinha de surpresa que faz de conta que você não escutou a história. Porque eu estou conversando com uma pessoa que se interessa pela minha vida e pelos meus sonhos. Como é que eu posso anunciar? Quando é que o reino de Deus cresce dentro de você? Quando você diz não ao pecado. O reino de Deus só começa em você quando você encerra o pecado, o reino do pecado. Mas para isso eu tenho que ter consciência daquilo que é pecado. Para isso eu tenho que ter consciência daquilo que é Deus em mim. Para isso eu tenho que ter consciência, por que eu vivo? Qual é a razão da minha vida? Qual é a alegria da minha vida? Se eu não puder responder para aquela pessoa que está triste, deprimida, sem vontade de viver, dizer a ela, Deus é verdadeiro, o Senhor é real, o amor de Dele por você é real. Por isso que Jesus diz assim, o reino de Deus é semelhante a alguém que encontrou um tesouro. Mas a gente até tem mais ou menos uma noção do que significa isso. Mas a gente não tomou posse disso. Não tomamos posse do tanto que Deus nos ama. Então, dentro de nós existe uma guerra. Existe uma guerra dos reinos. Porque existe a guerra do reino do mundo e o reino de Deus. Então tem hora que o reino de Deus é igual uma luzinha de um pauzinho de fósforo, lutando contra um exército, para que a gente se posicione com as coisas de Deus. Porque o mundo nos chama, nos seduz. E fala, bobagem, sei que você está acreditando. Bobagem. E você se posicionar porque você crê em alguém que responde a tudo na sua vida, e alguém que nós estamos aqui como peregrinos. Isso aqui não é definitivo. Nós estamos a caminho da casa do nosso pai. Que lindo foi ver vocês aqui juntos. Abraçados juntos. Porque assim um dia estaremos. Como é que eu vou anunciar esse Deus, se Ele na minha vida não reina? Se Ele não é a razão da minha alegria, é a razão da minha vida? Aquele por quem eu falo. Opa, estou de pé por quem? Por Ele. Por que você correu para chegar aqui e vai pregar hoje? Por causa dEle. Porque eu creio nele. Quero que mais pessoas creiam. Que vocês conheçam e tenham Ele como seu melhor amigo. Como seu maior amor. Isso não anula o resto da sua vida. Em absoluto. Em absoluto. Eu quero que você tenha coragem de dizer não para as drogas. Porque eu na faculdade de medicina, vocês imaginam isso? Em 1981. Quando a droga passava assim, ó. Quer? Quer não? Quer não? Quer? De graça. E eu falava não? Mas por que? Porque eu tenho alguém que eu não preciso me drogar. Ele é a razão. A minha alegria. Não preciso. Eu era líder de turma e falava com a turma. Chegava lá na frente e falava, gente, depois da prova nós vamos para a padaria. O pessoal ganhava uma vaia. Eu falava, nós vamos beber. O pessoal falava, você bebe o quê? Eu falava, água, suco de laranja, água, espetáculo. Eu falava, eu não preciso de beber, meu fogo é natural. É do espírito. Ah, que delícia. Mas anunciar isso numa faculdade de gente médico, você sai com diploma de médico, outro dia ateu. Mas para você falar isso, eu ia em tudo que a turma fazia. Mas eu mantinha um comportamento que Jesus pudesse estar junto. Mas como é que eu posso anunciar que por quem eu levanto, por quem eu faço e as minhas opções são feitas por causa dele? Isso ele tem que ter gerado aqui em mim primeiro. Eu tenho que experimentar. Então é nossa missão sim anunciar esse Deus que faz a minha vida ser diferente, que mudou completamente a minha vida, que me fez sair de casa, que me fez vir para Belo Horizonte, sair de casa eu e amá-la e Jesus. Eu, amá-la de um lado e Jesus do outro. Só. Só. Com a seguinte recomendação do meu pai, se você reclamar, volta. Porque ele não queria que eu ficasse aqui. Ele não queria que eu viesse estudar, eu tinha 17 anos de idade. enfrentar a capital, uma faculdade de medicina, e se era uma loucura. E ele falou, se você queixar, você volta. Então eu ia para os pés dele, ia para a igreja, quando eu queria chorar, eu falava, Jesus, eu já chamava ele de Gê, falava, Gê, eu vim queixar só um pouquinho, porque está difícil, mas o senhor não se preocupe que eu vou dar conta. Eu consolava Deus. Você imagina a ingenuidade disso. Como é que alguém consola Deus? Mas eu consolava ele, porque eu achava, eu falava, eu vou chorar um pouquinho, mas o senhor pode ficar tranquilo, que eu vou dar conta da missão. Eu achava que a minha missão era só ser médica. Doce ilusão. Porque a gente acha que é só uma coisa, e Deus te usa porque ele quer. Diga sim para você ver, onde ele te leva. Fala sim para ele, é um espetáculo, ele muda a vida hoje, não é assim? Vira sim do avesso, porque você disse sim. Mas porque você disse, por que você disse sim? Porque você foi arrebatada, porque ele encheu o seu coração de uma forma que ninguém mais substitui. Ninguém mais. Ele é a razão, é o princípio, o início, o fim, o meio e tudo mais. Mas anunciar isso com verdade, fazer com que o outro está triste, deprimido, sem sentido, sem razão, você tem que ter vivido, senão você não convence ninguém. Você não convence pela palavra. Somente você convence pela sua vida. Senão você não convence. Quando eu fui morar no personagem das freiras, vocês não conhecem isso, que a geração doceira é completamente diferente, mas eu morava num personagem que tinha 200 mulheres. Personagem de freira é corredor comprido, gente, porta de um lado e do outro. E eu já fazia medicina, já estava na residência, se não me engano, acho que já estava na residência. Já tinha o grupo de oração, porque já tinha recebido uma ordem de Jesus para começar a pregar. Isso, eu estava no terceiro ano de medicina, já vão anos. E aí, ele não falou que era para me pregar, não, só mandou rezar o terço, mas eu falei que não dava ponto, sem não. Eu estava num domingo, secando um cabelo, e o meu quarto ficava aberto, porque era um movimento de mulher louco. Entrando, saindo, uma mulher maquiar, arrumar, trocar, para sair com o samba, ah, loucou de louco. Então, meu quarto ficava aberto, casinha lá para lá mesmo. Era uma coisa louca. E eu escutei alguém chorando desesperadamente. E eu disse assim para Jesus. Falei, Gê, tem gente ruim hoje, amigo. Mas hoje eu estou de folga, queria te avisar que hoje é domingo, e eu estou de folga. Você não me arruma serviço hoje, não. Foi a última coisa que eu falei. Eu estava de roupão, com a porta do meu quarto aberta, com a televisão ligada. Eu deixei o secador de cabelo em cima da cama, parei no corredor, não tinha uma alma, e o choro havia parado. Foi a primeira vez, você vê como é que Deus conduz. Eu caminhei, podia ir para a direita ou para a esquerda, eu fui para a direita, contei, eu tinha três portas assim. Foi a primeira vez que eu entrei no quarto de alguém sem bater. E eu não bati, eu entrei. Quando eu entrei, havia uma moça suicidando. Na verdade, era o amor de Deus por ela, não é? Nós tivemos uma luta corporal, tinha tudo para perder, porque se eu já sou magra, eu era um frango. Então, ela lutou corporalmente comigo, e eu cutucava Jesus, falava com ele assim, porque ele não é uma pessoa, cutucava ele, estava aqui, presta atenção. Eu estava secando cabelo, você me trouxe aqui para ser morta? Como é que é isso? Porque essa menina vai me matar. Essa moça vai me matar, olha aí. Ela estava injetando na veia do pé 300 unidades de insulina. Ela era médica. Ela ia ser encontrada por causa do cheiro, porque ia feder no quarto sozinha. Olha o que é amor de Deus. Eu cheguei, aí eu falei com ela, não, aí eu deixei ela quebrar o quarto. Falei com Jesus, olha o risco que nós dois estamos correndo. Falei, você está protegida, amiga, eu não estou não. Presta atenção nisso. Daqui a pouco ela me mata, que fácil, mas tudo bem, você mandou, está aqui, estou aqui. Eu estava de roupão com escova de cabelo no bolso do roupão, só. Aí depois que ela quebrou o quarto, e eu fiz com a porta fechada, né? Quando eu vi que ela injetou 300 unidades de insulina, eu cheguei no corredor, passou uma menina do meu grupo de oração, e eu disse para ela, traga um copo de água melada para mim. Até hoje ela não me perguntou por causa de quê, não. Óbvio, você vê como é que são as coisas. Falei, melada. E aí a moça acalmou, falei, toma isso. Ela falou, não quero. Falei, vai tomar até a última gota, porque eu não sei quanto de insulina que entrou. E eu só vim aqui porque tem um Deus que te ama. Porque eu não te conheço, aliás, quero me apresentar a sua filó, como é que você chama? Eu não sei seu nome, minha filha. Eu entrei no seu quarto, mas eu entrei porque ele me trouxe, porque eu estava secando cabelo. Eu só escutei um choro desesperado, falei com ele, tem serviço para você. Mas ele me trouxe. Porque hoje, para o reino de Deus acontecer, Deus continua fazendo pelos seus braços, pelas suas mãos, pelo seu olhar. É assim que ele continua agindo na história. E ela falou, ela começou a xingar muito, blasfemar, mas falei, agora você fica calada, que agora eu vou falar. E eu vou falar desse Deus que me trouxe aqui. É a única pessoa que pode mudar a sua vida. E ela estava suicidando naquele momento, estava desesperada, porque estava sem razão na vida. Uma médica, uma menina nova. E eu disse para ela, se tem alguém que pode mudar a sua vida, é ele. Ele é a única pessoa por quem eu assino um papel em branco, e continua sendo. A única pessoa por quem eu assino um papel em branco. E eu cutucava ele e falei assim, minha ferna era pequenininha, e falei com ele, eu estou te garantindo, o senhor faz o trem direito, porque senão como é que eu fico? Eu estou te garantindo, diante dessa menina que está suicidando. O senhor faz alguma coisa por ela. Claro que eu levei essa mulher para dormir comigo, porque eu tinha medo dela tentar mais alguma coisa. E ela passou a noite lá comigo, isso foi no domingo à tarde, passou segunda, na terça de manhã ela recebeu um telefonema que mudou a vida dela inteira, que ela mudou até de Belo Horizonte com um salário maravilhoso. Mudou tudo. Por que que nós fizemos? Entregou ao senhor. Então como eu pude dizer a ela, porque eu já havia experimentado, eu disse, Jesus não falha, Jesus não erra. Jesus é a razão da nossa vida, ele tem um propósito na sua vida, a sua vida não é um nada, não é um acaso, é um fruto de amor. Você só existe porque ele te amou, porque ele sonhou com você, te desejou, não é? Por isso que seu cabelo é lisinho, eu falo com os meninos, sabe por que seu cabelo é aneladinho? O Pai do Céu colocou um anjinho para cada caixinho do seu cabelo, para cada fio. Eu sei se você quer fazer chapinha e estragar o cabelo, que ele pelejou para fazer. Para que que vocês estão mudando tudo? Porque ele ficou na luta arrumando esse cabelinho de vocês. Que luta! Mas ele sonhou com você, te desejou, te quis. Te quis. Só por isso você existe. E é um projeto de felicidade para a sua vida. É eterna. Aqui somos peregrinos, estamos voltando para a casa do Pai. Por isso que esse fermento vai trabalhando dentro de nós. É o Espírito Santo que vai nos convertendo, que vai nos mostrando qual é o caminho, que vai abrindo os nossos olhos. Não é o acontecimento, o conhecimento desse fim de semana que vai mudar a vida de vocês, não. Mas é cada passo que vocês derem e que vocês forem meditando que vai nos transformando. É as coisas que vão acontecendo e vocês param e jogam isso na Palavra de Deus. Isso te muda. Então, a sua missão que já descobriu esse Deus que é verdadeiro, que não falha, um Deus onde a verdade acontece, onde Ele te liberta daquilo que você tem medo. Um Deus que revela todas as coisas, é esse Deus que nós vamos contar para o outro. Mas eu só posso contar o que eu tiver experimentado. Então, se nós caminhamos pouco, se nós não temos uma vida que a gente é uma vida que você vai construindo com Deus todos os dias, o que você tem para contar para os seus amigos? Nada. Se a gente não se alimenta pela Palavra e pela Eucaristia, nós enfraquecemos diante do mundo. porque tudo no mundo é o que é que tem. Ah, o que é que tem, fulana? Você fazer isso? O que é que tem? O que é que tem, fulana? Nossa, mas esse homem lindo, cirurgião, bacana, louro, do olho azul, tem um avião. Verdade. Está te convidando para um jantar? Está te convidando que falou que manda um motorista te buscar no consultório? Não era solteiro. Ele é que era casado, eu era solteiro. te manda buscar você no consultório, te leva para a Pampulha, pega o avião e você pode jantar aonde você quiser. Que sedutor. Não é? Não é sedutor um convite desse? Filó, posso mandar um motorista te pegar? Te leva, você escolhe qual lugar do Brasil você quer jantar hoje. Eu te levo. Oh, que coisa. Leminista afastada de Deus. Completamente, né? Porque meu Deus é outro. Não é esse seu. Não é, menino. Você é lindo, louco, tem o olho azul, mas não é o homem da minha vida. Não é. Meu Deus, é outro. É outro. Você tem condição de discernir? Eu falei, Jesus, olha a proposta indecente. Eu vou dizer, não, você soma pontinho para mim. Fala pontinho. Estrelinha para mim. Porque eu estou fazendo opção por você. Fala a verdade. Faz estrelinha para mim que eu estou brilhando agora. Fala a verdade que eu estou recusando uma coisa linda dessa. Estrelinha para mim. Mas é esse. Eu divirto. com isso que eu estou debochada, né? Fala, Jesus, fala a verdade. Mas é uma liberdade sem preço. Ele fala, mas por que você faz isso? Fala, porque o amor que eu tenho não tem preço. É muito maior do que você pode me dar. Aliás, você não pode me dar nada. Você não é casal? Nada. E eu já não vivo de resto. Nem de migalhas. Eu sou filha do Altíssimo e não sou acostumada com o resto. Sou princesa, bem cuidada e bem tratada. merece o que é de melhor. Mas se vocês não tiverem consciência disso, vocês vão cair na primeira história que tiver. Então vocês têm que ser convertidas. Na verdade, nós temos que nos entregar em Deus, falar a Jesus, eu quero, eu quero poder anunciar o seu reino aonde eu estiver. Eu quero anunciar que na minha vida reina um Deus e que eu quero que a vontade dele se estabeleça. ponto. Ponto. Eu quero ter a coragem de colocar as coisas diante de Deus e falar, Senhor, o senhor está de acordo com isso aqui? Quando aparecia alguém para me querer namorar, eu chamava Jesus, falava, Jesus, você ouviu? O que chegou? Tem um moço querendo sair comigo. Você está de acordo? Se esse fosse eu, você manda, se não, você some com o moço. Para não ficar me dando trabalho, tem tempo. Você não vai ficar me dando trabalho com esse moço? Não, já resolve para mim. O moço sumia tanto que eu falava, você não matou ele não, né? Só está desaparecido. Só deu uma desaparecidinha. Então está certo. Porque é assim, economiza tempo. Mas aí você pode dizer para o outro, não, e eu falava com ele, o que o senhor for mandar, se eu não tiver o seu selo, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Porque senão, não tem estrutura para caminhar. E se você constrói em cima desse Deus, que você pode anunciar que é um Deus de amor, que só quer o bem, que a essência da nossa vida é amor, e que por isso a gente vive amor uns com os outros, se alguém te perguntar. Uma vez um senhor me perguntou assim, pobrinho lá no... Doutora Filó, por que a senhora é tão boa? Eu disse, mas eu não sou boa, quem é boa é só Deus. Ele falou assim, mas por que a senhora faz essas coisas todas por mim e pelo meu filho? Falei, porque eu tenho um pai tão amoroso, nós temos um pai, né? Falei com ele. O nosso Deus é tão maravilhoso, o nosso pai, ele é tão bondoso, tão exagerado, ele é tão abundante, que eu tenho o mínimo, a minha obrigação, fazer o que eu puder para o senhor como resposta a esse amor dele. Eu não tenho outra resposta a dar para ele, porque o que eu tenho para dar para Deus? O que nós temos para dar para Deus? Só o nosso coração e o nosso amor. Porque tudo já é dele, com exceção dos pecados, claro. Mas o resto é dele, tudo pertence a ele, tudo é dele. Então, quando você toma uma atitude diante dos seus amigos, quando você não se envergonha de dizer eu creio, é sua missão, você está anunciando o reino. Quando alguém olha para você e quando olha para mim dentro da ciência, dentro da medicina e fala, você crê em Deus? Falei, claro. Claro que creio. Por quê? Você acha que você é o dono das coisas? Quando eu disse, esses dias, numa palestra de médicos, e eu disse, nós médicos queremos decidir quem vive e quem não vive. A nossa missão não é essa. A nossa missão é fazer o melhor. o resto não nos compete. Recebi uma carta belíssima dos estudantes que estavam na plateia e que ficaram emocionados e sentiram a missão de ser médico. Porque nós não temos que decidir sobre a vida do outro. A vida do outro é um presente, uma dádiva de Deus. O que te cabe? Fazer o melhor para quem chegar para você. E quando a pessoa tentar entender e te perguntar por que você é tão feliz? Por que você é tão alegre? Por que você ri assim de tudo? Parece uma boba, a gente conta quando mais anda com Jesus, mas ri. Por que você ri assim? Parecendo uma doida. Tem alguém que me faz rir demais. Jesus, que ele é incontrolável tem hora. Ele fala umas coisas e fala, menino, menos. E te faz de ver. Você fala, por que você é animada, cheia de esperança? Não, não sou otimista só. Eu tenho certeza de um Deus que cuida e que ele vai fazer as coisas certas na hora certa. Mas o mundo vai deixando vocês meio em dúvida e vai colocando dúvida no coração de vocês se esse Deus é de verdade. E eu digo é de verdade. Ele vive. Ele está aqui agora no meio de nós. É um Deus que cuida dos detalhes e sabe tudo que você está pensando no seu coração. Que você não tenha medo de entregar seus sonhos para ele. Falar, mas acho que ele não sabe direito daquilo que eu quero. Claro que ele sabe, você nem sabe, mas ele sabe. Ele sabe de tudo e mais alguma coisa que você sonha. E quando ele dá, ele dá em exagero porque Deus é o Deus da abundância. O nosso Deus é o Deus da abundância. Quando eu fiz a decisão de ficar em Belo Horizonte foi uma decisão muito difícil. Porque eu vim para cá para estudar. Morar sozinha em Belo Horizonte, fazer medicina há uns anos atrás, isso não foi uma brincadeira. Quando eu estava terminando a residência do primeiro para o segundo ano, foi o ano mais difícil da minha vida. Eu fui convidada pelos meus chefes a permanecer em Belo Horizonte. Para também ensinar os outros residentes. Mas eu tinha um compromisso com o meu pai que eu voltaria para a Oliveira. Aí eu fui diante de quem? Do único que manda em mim. Jesus. E aí eu falei com ele, Jesus, é para fazer o quê? É para ficar ou é para ir? Claro que ele não respondeu. E isso me pôs louca. Eu falei, eu tenho que dar um jeito de entender o que é que ele quer. O que é que eu fiz? Jejum. Um ano. Fiquei um ano fazendo jejum a põe água na sexta-feira. Era o dia que o povo resolvi todo mundo me levar a cor para me comer. Só chegava tortas. Olha que tentação. Tortas, caixas de bombom. Todo mundo levava uma coisinha para mim. Falava, lembrei de você. Falava, que povo ordinário. Mas eu falava, que delícia. Come. Falei, depois, come, porque está escrita a palavra. Quando jejuares, não fala para ninguém, não é assim? Fica linda, não faz cara de quem está morrendo. Não está escrita a palavra de Deus? Está escrita. Ninguém podia saber o que eu estava jejuando. Meu segredo era eu e ele. E trabalhava em jejum a pão e água. E era uma luta para o pessoal não perceber que eu não estava comendo. Mas eu tinha que escutar a resposta. Então, foi um ano de jejum na sexta-feira, rezava um rosário por dia de joelho e missa diária. E Jesus muda um ano. Falava, Jesus, como é que vai ser isso? Fui para a minha cidade onde a proposta financeira era maravilhosa. Eu ia ficar rica em meses. Rica não, milionária. Em meses. E a proposta em Belo Horizonte era ficar para atender consulta a dois reais e quatro centavos. Morro de rir dessa história. Muito bem. Fui, rezava e falava com meu pai, o que nós vamos fazer? Pai, me ajuda, eu fico ou vou? Ele falava assim, eu estou rezando. Que novidade. Eu também. Mas o que eu faço? Eu fico ou eu vou? Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar. Todo mundo rezando. Aí foi marcada a reunião com a diretoria do hospital da minha cidade. Quando eu assentei na reunião que eu escutei a proposta, Jesus falou, não. Meu coração fez assim, mas fechou como nada. Saí da reunião, falei com meu pai, meu pai estava do lado de fora esperando, falei, pai, eu sinto te decepcionar, mas eu não vou voltar. Ele falou, por quê? Falei, porque não é aqui que Deus me quer. Porque antes de ter o senhor como pai, eu tenho um outro pai a quem eu devo total obediência. E ele disse não. Mas como é que você vai viver em Belo Horizonte? Eu falei, Deus não falta. Ele é providente. Ele é meu pai. E nada faltará. E nada faltou. Transborda, não é? Porque é Deus. É pai. A obediência é a chave que abre o coração de Deus. Então, quando eu decidi, até hoje eles não entendem, até há pouco tempo antes do meu pai morrer, eles falaram que o meu pai é sua filha, não gosta de dinheiro. Mas é porque eles não conhecem a que Deus eu sirvo. E meu Deus é eterno, não é? É nosso pai. Nosso pai. Doçura poder dizer que a gente tem um pai. Que quando você está cansado, você pode se lançar nos braços dele e dizer, ele é o meu pai providente. Ele é o pai que cuida de mim e quando eu não consigo rezar, eu choro diante dele, ele sabe por que eu choro. E quando eu não consigo dizer nada diante dele, estou muda, ele sabe por que eu estou muda. Quando a dor me cala, ele sabe por que eu estou muda. Que quando eu perdi quem eu amava, que eu enterrei quem eu amava, que eu achei que eu fosse cair no buraco junto com o meu namorado quando morreu, e eu falei, Jesus, minha irmã estava atrás de mim no necrotério e falava que eu fui arrumar, meu noivo tinha morrido, né? Meu namorado tinha morrido, eu fui lá examiná-lo e ajudar a vestí-lo, e minha irmã estava atrás de mim, eu falava com ela, pode sair de trás de mim, ela falou, você pode cair. Eu falei, não, eu sei o Deus que me sustenta, nós temos um pai e ele não me deixará cair. É de pé. Não é? É de pé que rezei o terço com o tempo inteiro com o caixão fechado que eu não pude ficar aberto. Foi de pé que eu escrevi a missa da ressurreição dele e comentei a missa dele. De pé. É assim. É na fé mesmo. E com isso testemunhando que filó, mas você perdeu, filó, eu perdi não, Deus tem um propósito para todas as coisas, quem sou eu para determinar as coisas? Apenas creio nesse Deus de amor, de misericórdia profunda que nos dá todas as coisas no tempo dele. Que cuida de vocês. Mas para vocês entenderem que viver essa missão do Senhor, primeiro ele tem que ser a sua razão de vida. quando Jesus for a razão maior da sua vida e não for o seu namorado, não for a sua profissão, não for a sua família, Deus tem que ser a razão maior da nossa vida. Porque ele é a única coisa que não vai passar. O casamento vai passar, os filhos vão passar, tudo vai passar, mas Deus não vai passar. E quando ele for essa razão absoluta na sua vida, o seu grande amor, aí você vai anunciá-lo. Aí você vai contar para os seus amigos todos. Aí você vai falar, vem para cá, deixa eu te contar uma coisa que vai te fazer feliz. Vem para cá que eu vou te contar a razão de você ter a esperança, de fazer você ficar de pé todas as manhãs, de pé diante dele e falar, bom dia, nós vamos fazer o quê? O que você precisa de mim? Onde você me quer? Entender que ele te quer e que te quer feliz. Se o mundo diz o contrário, está errado. E se o mundo te bombardeia e fala, você não vai conseguir, é mentira. Quando eu fui fazer vestibular de medicina, eles falavam comigo, você vai fazer medicina? 43 por vaga. Não sei o que vai ser dos outros 42, uma geminha. Quem anda com Jesus é insuportável a si mesmo. Porque eu sei onde está a razão das coisas, está nele. É verdade? Nós somos tudo insuportáveis. Citar em Jesus é insuportável. Porque ele te faz, você tem certeza absoluta que ele fará o quê? O melhor. Se alguém falar, mas será que você vai conseguir? Fala, com certeza, o quê? O melhor. Mas por que você segura? Porque eu tenho um Deus que cuida de mim e ele só me dá o melhor. Deus não tem resto para nós, guardem isso. O mundo tem resto para nós, Deus não. Deus só tem o melhor. Se for resto na sua vida, você está no lugar errado. Se o namorado ou a namorada que você estiver não fizer de você o melhor, você está com a pessoa errada. Guardem isso. Isso está escrito no Cântico dos Cânticos. O meu amor faz com que eu tire de mim o meu melhor. Se ele é aquele que te anula, meu bem, muda o caminho porque não está bom. Conta para Jesus, senta com ele, faz uma análise do caso com coragem, fala, o que a senhora acha, amor? Continua ou não continua? Mas sabendo que ele te dá o melhor. Então é nossa missão depois disso. Como que eu posso ficar calada diante dessas coisas que eu experimento com ele? De não testemunhar isso no mundo? Ainda podem rir, né? As pessoas podem falar a filó, tudo para ela é Jesus, meu marido fala, tudo para você é Jesus. Mas é mesmo? Tudo é ele, tudo eu falo, tem o dedinho dele, quer ver? Tudo é ele mesmo, mas como é que eu não vou anunciar alguém que vejo triste, a pessoa fala, 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 fala. Mas no fundo, no fundo, você precisa de Jesus. No fundo, no fundo, a razão da nossa vida é ele. Porque ele dá o caminho, ele mostra as coisas, ele transforma o impossível. Não, até aqui vai o mundo, mas eu tenho um Deus que transforma aquilo que o mundo não transforma. Então, está escrito na palavra de Deus que o reino de Deus é como alguém que semeou uma semente que a gente levanta, anda, dorme, acorda e não percebe que a semente, ela está sendo transformada e crescendo dentro de nós, a gente não explica. Então, tudo que está sendo semeado no coração de vocês hoje, isso vai ficando, vai ficando. e quantos palestrantes tiveram e tanta coisa que vocês ouviram, isso vai sendo julgado, vai sendo regado no coração de vocês, até que isso vai sendo transformado. De repente, você fala, olha, de onde eu tirei isso? De vez em quando, eu acordava e falava, onde é que eu estou tirando isso, Jesus? De onde que eu tirei isso? Isso eu descobri que estava na palavra de Deus? Então, às vezes, a gente é, quando a gente é muito jovem, como vocês, que é que tem toda a idade, e a gente, quando é adolescente, é muito intempestivo, e a gente acha que tem razão em todas as coisas, eu sempre achei que eu tinha razão em tudo, absoluto. E quando eu morei aqui em Belo Horizonte, logo quando eu vim para cá, eu morei em uma república, e por algumas razões a coisa não estava boa, e aí, eu falei com Jesus, Gê, nós não vamos ficar lá mais não, está muito ruim, não quero ir lá mais não, nós vamos arrumar um lugar para ficar, mas não são minhas zero, zero, eu lá em Oliveira, eu virava rato de hospital, ficava lá no hospital o dia inteiro, na semana da minha aula, eu tive uma conversa com meu pai, na quarta minha aula, começava na segunda, para vocês terem ver a noção que eu tinha de tempo, cheguei perto do meu pai, falei com ele assim, eu não quero mais ficar na república que eu estou, ele falou, não, falei não, era só com o pessoal da minha cidade, e para onde você vai? Eu falei, eu quero um apartamento, eu levo uma das empregadas, ele falou comigo assim, moça de família, ela mora sozinha, falei, meu filho, mas eu só quero estudar, vou morar eu, Jesus e empregado, só, vou fazer nada, nada, ele falou, não, você vai morar com as freiras, falei, eu não vou morar com as freiras, eu não vou morar com 200 mulheres, isso na hora do almoço, porque adolescente escolhe sempre a melhor hora para fazer as coisas, claro, a sabedoria é impecável, então eu escolhi o horário do almoço para destruir o almoço da casa, lógico que eu fiz isso, lógico, aí o meu pai falou, você não vai, se você quiser, você vai morar com as freiras, eu falei, eu largo medicina, resposta do meu pai, a seu critério, linha dura, por isso que eu pedi, isso é uma coisa fácil, Deus mandou, sim senhor, mais alguma coisa, sim senhor, faz sim, aí, claro, ninguém almoçou, meu pai nada tirava o apetite dele, continuou comendo, eu não comi, foi uma tragédia, minha mãe chorava, foi uma loucura, aí minha mãe falou assim, meu pai foi embora trabalhar, minha mãe falou assim, o que você vai fazer? Tinha chegado flores lindíssimas do sítio, lindíssimas, aí eu falei com a minha mãe, eu vou levar a flor para Jesus, vou conversar com o único homem que manda em mim, aí ela falou quem? Eu falei Jesus, eu sempre fui insuportável, eu falei, eu vou lá conversar com ele, só ele que manda, se ele mandar eu ir para o pessoal na das freiras, eu vou, mas eu vou falar com ele que eu não quero, e eu cheguei diante do Santíssimo, porque tudo comigo é o Santíssimo, eu sou alucinada com a Eucaristia, alucinada, e aí eu fui pôndo flores para ele, falei, Gê, você escutou a conversa, não preciso te explicar não, que o senhor viu a confusão que eu comei, o senhor me perdoou, fiz tudo errado, fiz na hora errada, tudo errado, o senhor conhece, o senhor está morando comigo, o senhor sabe que não está dando para ficar lá, não quero ficar lá, para onde que nós dois vamos? O pai falou que é para ir para o pessoal na das freiras, eu quero vir te avisar que eu não vou, mas eu tenho o dia inteiro, eu estou de férias, vou ficar aqui sentado hoje na capela o dia inteiro, não tinha ninguém, só eu, só uma capelinha desse tamanho da cidade, falei, eu vim cá ficar com você, para nós dois prozear, conversar, o que você quiser, então eu vim trazer flores lindas, não trouxe flor para mais nada não, realmente eu sempre mandei flor para Jesus, eu vim trazer flor, porque tudo que é bonito me lembra ele, falei, trouxe para você, lindas flores, e vim trazer para você, e vou sentar aqui, e vou, estou por sua conta, podemos prozear o que você quiser, agora, se o senhor falar, que é lá, eu vou, porque com o senhor, eu não discuto, minha obediência é absolutamente cega, desde que eu saiba, que é ele, é cego, que ele mandar, sim senhor, muito bem, olha gente, eu testemunho isso diante de Deus, que muito poucas vezes na vida, eu escutei a voz de Deus, mas dessa vez, foi em alto e bom tom, que eu saí do sacrário, quando eu fui ajoelhar, eu escutei, pensionado, fui lá, eu quase não acabei de levantar, falei, olhei para trás, não tinha mais alguém na capela, não tinha, estava eu e ele, falei, é para ir para o pensionado? É, bem, só mandou, estou indo, falei, então tchau, já estou indo, quando eu arrumava, eu ia embora, eu tenho que viajar, cheguei ali em casa, falei com a minha mãe, nós vamos para Belo Horizonte amanhã, ela falou, o que? Você acabou de sair daqui, falando que não vai, falei, mas Jesus mandou, é diferente, mandou, está mandado, tem que ter um ano de reserva, eu sou outra geração, tinha um ano de reserva, tinha que ter pai e mãe acompanhando a filha, uma luta, aí cheguei, a moça da portaria falou, você tem reserva? Falei, claro, a mãe me olhou, falei, mãe, desde a eternidade, pois se ele me pôs aqui, é claro que ele sabia que eu ia estar lá, não é não? Claro, falei, mãe, claro que está, minha mãe, coitadinha, qual morreu? Aí subi para conversar com a irmã Dominga, sadinha, Deus a Tenha, santinha, aí ela procurava meu nome no livro, tadinha, procurava, cadê meu nome que não estava escrito? Eu coutoquei Jesus, falei, vou ter que falar, Vou ter, só está na eternidade, só está no seu livro, você não transcreveu para cá, a situação não está bonita, né? Aí falei, irmãzinha, deixa eu contar uma coisinha para a senhora, na verdade, na verdade, não está aqui não, mas é porque eu conversei com Jesus e aí falou, você imagina, a gente parece louca, eu falo com Jesus, Jesus, a gente que anda com você, eu faço papel de louca, porque ninguém te vê, eu também não vejo, mas eu acredito, tenho certeza que ele está do lado, fala as coisas, eu falei, Jesus, falei, irmã, eu realmente, meu nome não tem não, mas eu rezei, Jesus falou comigo, tem uma vaga aqui, ela falou, tem não minha filha, ela ficou apavorada, não tem vaga não, está lotado, 200 mulheres, falei, irmã, mas vamos conversar uma coisa, Jesus não mente, ele não mente, ele não faz nada errado, ele falou comigo, que tem uma vaga, mas é porque eu acho que a senhora não está sabendo, porque ele sabe de tudo, ele sabe tudo antes da hora, ele sabe, a senhora que não está sabendo, mas ele sabe, tadinha dessa freira, gente, ela não conseguiu me mandar embora, ela foi dispensando todas as famílias que chegavam, e olhava para mim e falava assim, eu não sei o que está acontecendo, não consigo te mandar embora, falava, Jesus, só acalma essa freira, só vai matar essa mulher, porque ela está ficando aflita, ela está ficando aflita, ela está agoniada, ela não sabe da nossa amizade, aí eu falei com ela, aí ela falou comigo assim, ela não sabia que eu era amiga dele desse jeito, aí eu falei com a freira, aí ela falou, minha filha, eu não sei o que está acontecendo, minha mãe estava muda, minha mãe entrou muda, só muda, minha mãe ficou muda, ela falou assim, minha filha, eu não sei o que está acontecendo, mas tem uma coisa esquisita, e eu vou te pôr aqui dentro, porque eu não sei o que está acontecendo, não, eu vou te escrever, mas eu quero te dizer que não tem vaga, falei, irmã, tem vaga, é porque o pessoal não está sabendo, alguém deve ter passado no vestibular fora de Belo Horizonte, e a senhora não está sabendo, mas porque Jesus sabe de todas as coisas, aí eu falei com a irmã, eu te contava com a senhora, estou no terceiro ano de medicina, eu não sou louca, não sou psiquiatra, só para ficar tranquila, não vou fazer nenhuma loucura, não vou pôr fogo nesse lugar, só fica calma, agora, mas só pode, se a senhora quiser ir lá na capela e perguntar para Jesus, pode ir, e vai explicar para a senhora que a gente é muito amigo, a senhora pode ficar tranquila, que ele vai acalmar o coração da senhora, eu falei, Jesus, dá um jeito na freira, porque ela está sofrendo, não tem condição, aí ela acabou de fazer tudo, falou comigo, minha filha, vamos para a capela rezar, porque eu estou muito confusa, a freira, lá fui eu, eu fui lá rezar pela freira, eu falei, Jesus, muito obrigada pela vaga, mas o senhor acalma a freira, porque ela está confusa, deixa ela calminha, isso foi na quinta, no domingo eu cheguei no pensionato, tinha uma vaga, porque uma menina havia passado em Itaúna, e a freira não sabia, ah, mas Jesus sabe de tudo, e aí, olha que bonitinho que é Jesus, presta atenção, eu morava no pensionato das freiras, onde ele me colocou primeiro, no primeiro andar, e como é corredor comprido, ele me colocou na primeira porta aqui, aonde tinha um bebedouro, mas por causa, por que isso? Muito bem, em 1983, eu fiz o primeiro seminário do Espírito Santo, foi quando a renovação carismática, estava chegando em Belo Horizonte, e eu fiz o seminário, nove semanas, foi uma coisa maravilhosa, foi meu primeiro contato com a palavra de Deus, em 1983, olha o chão, e eu falo com vocês quando eu não converti, olha essas imagens, e aí, eu estava numa reunião da renovação lotado, tinha um senhor ungido demais, que coordenava o grupo, ele atravessou todo o salão, chegou perto de mim, me apontou o dedo, falou, Jesus mandou um recado para você, hoje eu estou acostumada com os recados, falei, pode falar, já tem extremo, falei, vem confusão, falou assim, Jesus mandou você rezar o terço todo dia, falei, o que mais ele mandou? Ele falou, não só isso, por que ele me perguntou? Falei, porque ele já sabe que eu rezo o terço todo dia, e eu conheço ele, olha a minha pretensão, eu conheço ele, ele não dá ponto sem nó, então, tem mais alguma coisa nessa história, e falou, Jesus não disse, falei, tudo bem, ele é assim mesmo, ele é muito discreto, mudinho, eu que fico cutucando ele, mas ele é discreto, é assim mesmo, tudo bem, eu vou obedecer, por que Jesus queria isso? Olha como é que ele é terrível, eu já, eu já rezava o terço, e eu convidei as duas meninas que moravam comigo, para rezar o terço, no mesmo quarto, e a gente começava a rezar às 11 da noite, que era quando a gente terminava de estudar, e quando o pensionado tinha uma lei do silêncio, vocês imaginam o que é, um telefone para 200 mulheres, não existia celular, mas os moços achavam a gente, quem quer, acha, não é assim? Acha, quem quer, acha, mas acha mesmo, um telefone para atender a 200 mulheres, e os moços estavam do lado, coisa de louco, era assim mesmo, bem, e por que, por que que ele fez isso? Por que que o meu quarto era do lado do bebedouro? Porque às 11 horas da noite, fazia uma fila no bebedouro, para pegar água, para levar para o quarto, lei do silêncio, nós lá no quarto, Ave Maria e Santa Maria, Ave Maria e Santa Maria, em silêncio, o povo só escutava o terço, a partir desse dia, que eu recebi o recado, começou a bater na porta do meu quarto, de três em três meninas, nunca vou entender por que três, mas foi assim, batia três, falava, o que que acontece aqui? A gente reza o terço, posso? Pode? Posso? Pode? Muito bem, e aí as meninas, as mulheres, todo mundo, todo mundo de camisola, de pijama, o que quiser, as fazia assim, ela batia e entrava, tinha o meu terço e a minha bíblia, quando foi chegando perto de dezembro, perto do Natal, as mães, para novembro, as mães ligaram para o personato, falaram com as feiras assim, mudou a regra daí? Por quê? Porque as minhas filhas, as meninas estão ligando, moçada de dezessete anos, pedindo de presente de Natal, um terço e uma bíblia, é uma nova regra? As freiras falaram, não, mas nós vamos investigar o que está acontecendo, já era minha suspeita, com essa confusão, vamos investigar o que está acontecendo, e as freiras foram percebendo que às onze da noite tinha um movimento, tinha um movimento do personato, aquela confusão de porta abre, porta fecha, povo muito discreto, dezessete anos de idade, sempre silêncio, né? Aquela confusão, e o povo, as freiras percebiam que tinha um quarto que as batia e entrava, vocês imaginam, o que é um bando de mulher de camisola entrando num quarto só? Claro que as freiras imaginaram que acontecia qualquer coisa lá, menos reza, então elas ficaram de tocaia, e quando a coisa já estava mais tarde, elas entraram no meu quarto de uma vez sem bater, quando elas entraram, elas encontraram cem mulheres de joelho rezando o terço, e a partir desse dia eu ganhei a chave da capela, e elas falavam comigo, elas falavam, filó, você só está autorizado a subir depois das onze, porque vocês são animadas demais diante de Jesus, vocês são a mania de dançar na frente dele, e vocês vão espantar as freiras, não, tudo bem irmã, gente, respeita, em que a gente rezava, tinha a mesa do altar, a gente rezava atrás de Anto Sacrário, e dançava, levava o cobertor, fazia uma confusão com ele, chamava, vem Jesus dançar, era uma confusão de mulher, era uma confusão, eram cem mulheres, e nessa época, nesse ano, todo mundo que fez vestibular passou, então existiu, começou um buchicho que quem rezasse comigo passava vestibular, vocês imaginam o que isso virou, o povo não rezava durante o ano, nem chegando na época do vestibular, não cabia a capela, porque rezar aqui era carta para o vestibular, né, então isso foi uma fase, assim, vocês imaginam, esse grupo começou em 83, eu nunca podia imaginar que Jesus ia fazer com que eu fosse anunciar o evangelho em um grupo tão grande, onde ele quisesse que eu contasse essas histórias, que eu vivesse tantas histórias para poder contar essas histórias, para que isso eu pudesse estar anunciando o reino dele, dizendo, Jesus é de verdade, ele é real, os nossos pecados é que não nos permitem vê-lo, não é? Mas é real, anda no meio de nós, nos ama, preocupa conosco, está aí querendo ganhar o seu coração para poder que você seja uma testemunha fiel dele. hoje o que a vida nos pede? O que hoje ele te pede? Que você seja testemunha dele, sem medo, sem vergonha, se alguém perguntar você crê, fala, claro que crê, como não crer nessa doçura chamada de Jesus? Você vai derrubar muita gente quando você falar isso, quando você tiver a coragem, a ousadia de dizer que crê, não é? Quando diante de todo mundo dentro do hospital eu rezo, e digo, e os residentes que me acompanham quando eu pergunto, vocês creem em alguma coisa? Se quiser ficar comigo, mas é para crer, é para rezar, porque eu creio na eternidade, os olhos dele estão fechando, mas estão abrindo para outra realidade que eu já não tenho ideia, mas que eu tenho certeza que é maravilhosa por causa de Deus. Então, testemunhar esse Deus sem vergonha, sem abaixar a cabeça ou sem sair de cena quando o assunto é religião. Discuta seu ponto de vista, fale desse Deus que transformou a sua vida, só porque ele te transformou que você está aqui hoje. Anuncie que é esse Deus que quantas vezes te consolou. Anuncie que é um Deus onde você põe sua esperança e fala, eu sei que tudo de bom virá na minha vida por causa do meu Deus. Então, vocês precisam ter certeza disso, como as crianças têm, como as crianças têm. As crianças contam as coisas para Deus e pedem na confiança absoluta que já ganhou. nós é que colocamos dúvidas no agir de Deus. Deus Pai fala assim para a Catarina de Siena, quanto mais alguém confia em mim, maior é minha providência. Porque eu não vou decepcionar um filho. Quanto mais confiança, maior a providência. O nosso problema é que a gente fica duvidando do amor e da misericórdia desse Deus. Então, como eu fico acuado, eu não anuncio Deus. Nós podemos ser ousados, gente. Deus precisa de ousadia. Não podemos ter medo. Olha com quem que a gente vive. Com Ele? Anunciar a Jesus é maravilhoso porque nunca falha. Nunca erra. Não dá nada errado? Pode anunciar isso. Dá certo. Não tem jeito de dar errado. Mas experimentem. E vocês serão os anunciadores que Ele precisa. Olha quantos jovens. Olha quanta gente bonita. Imagina uma menina linda chega num lugar e fala que acredita em Deus e o povo olha e fala será que é normal? É, fala só. Faça quase tudo que vocês fazem. Mas tudo que eu fizer eu falo com os adolescentes no consultório. Você sabe se o lugar que você está indo você pode levar Jesus? Será? Que o lugar que você está indo, o que você está fazendo, a sua vida atualmente está dando ibope aonde? No céu ou no inferno? Se te filmassem, aonde daria ibope? Então, depende do que nós estamos caminhando. Então, é preciso que a gente tenha coragem, gente, de anunciar, de entender que essa missão que foi confiada aos apóstolos, hoje é confiada a nós. Então, vamos pedir a Deus que venha sobre as nossas misérias, sobre os nossos desertos, sobre os nossos medos, sobre tanta covardia, tantas vezes nós ficamos perdidos. Às vezes a gente está perdido dentro da gente mesmo. Às vezes a gente não esteja se achando. Fala, Senhor, venha me encontrar. Eu estou perdida, venha me encontrar. Se estiver morta, peça a Ele, me ressuscite para que eu seja uma testemunha viva do Seu amor e da Sua misericórdia, aonde? Até os confins da terra. Aonde Ele precisar de você? Aonde Ele precisar que você testemunhe o nome dEle? Sem medo. Não abaixe seus olhos para falar o nome dEle. Aliás, ajoelhe para poder dizer Jesus, deveríamos ajoelhar para dizer esse nome bendito e santo que nos deu o direito de voltar para casa. Nos deu o direito de voltar para casa. Foi Ele. Foi o sangue dEle. Foi aquela cruz bendita que nos deu o direito de voltar. Então, quero, conto essas coisas todas para vocês, para vocês verem como é que Deus age. E Ele, tem um trecho de Jesus como uma freira, belíssimo. Não sei se vocês já viram uma coisa que Jesus pediu que a gente falasse, uma frase que fala assim, coração divino de Jesus providenciai. Aprendam isso. Coração divino de Jesus providenciai. E falam o que vocês querem que Ele providencie. Como é que essa frase surgiu? Tinha uma freira que virou uma santa, evidentemente, estava de joelho diante do sacrário. E ela estava lá em oração há um tempo. quando veio uma luz muito forte em direção a ela, muito forte. E, de repente, essa luz parou diante dela, segurou, saiu uma mão dessa luz, segurou a mão dela e entregou um papel. Falo com Jesus, ainda bem que você sabe com quem faz as coisas, porque eu acabar de morrer não ia resolver nada. Entregou e estava escrito isso, coração divino de Jesus providenciai. Mandando que ela ensinasse as pessoas. E ela falou, Senhor, o Senhor com um papelzinho e Ele disse, eu me adapto aos tempos. Esse é o nosso Deus, essa doçura que se adapta à era tecnológica a vocês, que entra no Instagram nessa confusão toda a vocês, que é o WhatsApp, que entra em tudo que vocês têm, Facebook e tudo mais. É esse Deus que vai entrando na nossa língua para que Ele possa ser conhecido amado. Amado. Eu queria dizer que eu amei estar aqui com vocês. Amei estar aqui. A doutora Filó hoje nos fala da diferença do reino de Deus e o reino do mundo. Um reino sedutor que nos chama, que nos envolve. Outro reino que aparenta ser às vezes bem sem graça, uma vida mais difícil, que é o que nos mostra e tentam passar para nós que o reino de Deus. mas eu queria falar com você hoje que o reino de Deus é um reino de alegria, de paz, de esperança. E o reino que é feito de alegria pode ser um reino sem graça, sem cor, absolutamente. O reino de Deus é um reino que vem trazer para você uma vida em abundância, uma vida colorida, uma vida plena de alegria e de amor repleta. às vezes você está levando uma vida triste, deprimido, acabunhado para baixo e o convite de hoje é falar venha para o reino de Deus, venha para esse reino de paz, de alegria, de justiça, diferente às vezes daquilo que tem nos colocado. A nossa oração para você hoje é dizer para o Senhor, Senhor, queremos entrar no seu reino, queremos estar com o Senhor, queremos ter uma qualidade de vida e uma vida em abundância. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje mais uma vez, te agradecemos, mas hoje nós queremos te pedir, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, que venha o teu reino na minha vida, instaura, Senhor, o teu reino nas nossas vidas, seja o dono das nossas vidas, dirige o nosso coração, dirige as nossas atitudes, as nossas vontades, o nosso querer, cuida de nós, Senhor. Nós queremos ter o teu reino na nossa vida. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, ou pelo telefone 3286-3034-RAMAL31. Você também pode encontrar nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima! Música 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 Música